A gente sempre fala bastante sobre crimes aqui no nosso SBT interior e tem um crime que tem aumentado bastante, viu? É o de furto de água. Pois é, em média, 135 casos de furtos e fraudes de água são registrados por mês pela concessionária que faz a distribuição em Aracatuba. E os crimes não tem classe social não, viu? Burlar o consumo de água por meio de adulteração dos hidrômetros é um hábito antigo em Aracatuba. Nas ruas, quem nunca violou a lei diz conhecer alguém que já fez uma ligação clandestina para economizar. Ixi, o que mais tem aqui? Ixi, demais! Pô, vai e corta, eles vão e ligam de volta. Não paga? Não paga. A concessionária responsável pelo tratamento e distribuição de água na cidade constantemente identifica irregularidades nos bairros mais carentes. Mas de um tempo pra cá, as ligações clandestinas vêm se espalhando por todo o município. A incidência é grande, principalmente quando a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada em comércio. A gente vem percebendo que o comércio, ele vem não generalizando de forma alguma, mas está tendo uma prática um pouco acima do que nos anos anteriores. Nos últimos anos, a Samar registrou mais de 2.100 casos de furtos e fraudes de água na cidade. Uma média de 90 por mês. Este ano, o número aumentou. Foram 270 casos até o fim de fevereiro. Cerca de 135 por mês. A gente classifica como aqueles casos onde o cliente normalmente faz um bypass, ou seja, ele desvia a ligação entre o ramal da água e até o cavalete, fazendo com que essa água nem passe pelo hidrômetro. A prática parece ser comum para muita gente, mas o que a maioria não sabe é que o furto e a fraude de água são crimes e podem dar cadeia. Se a pessoa fizer algum tipo de gato, vamos dizer assim, no hidrômetro, ele pode responder por furto qualificado, né? Pela fraude. Isso aí dá uma pena, inclusive, de dois a oito anos. É uma pena relativamente pesada. As pessoas não acreditam que fazer esse desvio, colocar pininho, clipzinho lá para travar ponteiro, tudo isso aí é crime, tudo isso é furto, né? Ou estelionato, dependendo da situação. No ano passado, a Polícia Civil realizou uma mega operação na região, que resultou na prisão de centenas de pessoas. A própria concessionária, a Samar ou a CPFL também, tem o controle, porque quando diminui muito o consumo, alguma coisa chama atenção e tem várias situações aí que há uma investigação em cima disso, não só por parte da polícia, mas também dessas empresas prestadoras de serviço. E é aquela, depois que é descoberta, tem que pagar toda a diferença da água que foi levada durante o gato, né? Durante o período de gato, aí no sistema de água das casas. É uma situação que tem muita gente que age naturalmente, acha que é normal, tem aquela desculpa, ah, cobra-se muito caro pela água, por isso vou furtar a água. Mas é um colocar a mão na consciência, né? Não faz sentido algum e é realmente esse um crime. Já mostramos aqui casos de restaurantes famosos aqui nas cidades da região, que foram flagrados fazendo gato, casas em condomínios de luxo, que também burlavam o sistema para poder encher piscina, por exemplo. Enfim, tem muita gente falando de corrupção por aí, mas é corrupto nessas pequenas coisas, né? E em Presidente Prudente, a Sabesp também divulgou os números aí sobre esse tipo de crime. Vou mostrar para você que está em casa. Olha só, nas cidades do Oeste Paulista, 21 cidades foram calculadas nesse levantamento, 943 furtos, equivalente a 35, quase 36 milhões de litros de água desviados. Esse volume daria, inclusive, para abastecer uma cidade, pessoal, com quase 11 mil habitantes durante o mês inteiro. Vamos para a próxima parte do levantamento. Só em Presidente Prudente, de todos aqueles que eu te mostrei na tela anterior, só em Prudente foram 501 furtos, equivalente a 18 milhões e meio de litros desviados, o que daria para abastecer, por exemplo, a cidade de Itaciba durante um mês inteiro, viu? A gente tem aqui informações para caso você queira fazer denúncias na região de Prudente ou em cidades atendidas pela Sabesp, o telefone é o 0800 055 0195 ou então você pode ligar para o Disque Denúncia no número 181 e fazer aí a sua reclamação e também evitar que essas perdas sejam repassadas para quem paga a conta em dia.